Música O Boletim Jornal da Peripê está de volta e dessa vez para falar sobre oportunidade de profissionalização. A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a Fundate, está disponibilizando 15 oficinas gratuitas, com carga horária entre 2 e 4 horas. Entre as opções das oficinas estão de cuidador de idosos, educação financeira e recepcionista. Os interessados devem preencher um formulário que está disponível no site fundate.aracaju.se.gov.br E para mais informações é só ligar para o número 3179-1331. Vou repetir para você, 3179-1331. Uma ótima oportunidade, né? Luciana Góes para o Boletim Jornal da Peripê.